Coração de gelo tá fechado pro amor De tanto sofrer já desacostumou Agora fica solteira com certeza é o esquema Se gostou de mim é cada um com seus problemas Se gostou de mim é cada um com seus problemas Se gostou de mim é cada um com seus problemas É o barulho do GT, bebê Ela gosta de ser desenvolvido porque nós é 100% Vai jogando a bunda rebolando no talento Vai jogando a bunda rebolando no talento Vai jogando a bunda rebolando no talento Então vai mulher, joga a bunda pro maloca Então vai mulher, joga a bunda pro maloca Senta e representa, mostra que tu é faixa rosa Senta e representa, mostra que tu é faixa rosa